Jeremias Viajei dez léguas e meia, sou lá do rincão torcido Vim aqui especialmente pra clarear um sucedido E na queima lhe perguntei a Cacilda onde é que está É a respeito da sua filha que eu quero lhe falar Pois não vê que outro dia, no salão das três porquilhas Eu fui num baile muito lindo e dansei com sua filha De modo que vim aqui, perdi o seu consentimento Pra que o namoro se firme, trateu do casamento Meu pai me deu uma estância povada de criação Pra que eu faça por conta a minha emancipação Por isso que lhe garanto, nós vamos ter vida boa Serei patrão da estância e a Cacilda a patroa De modo que estemos certos pra meados de janeiro O senhor trata o de galho e eu contrato os gaiteiros Vou matar dez vacadoras e os cinquenta cordeiros E o senhor será o quadrinho do nosso primeiro herdeiro Já estou te imagino com sua filha Obrigado.